Oi pessoal, vamos fazer hoje uma paisagem de outono, tá? Então eu vou fazer o esboço O papel aqui é grande, tá quase fora do limite Vamos fazer aqui um esboço Fazer uma paisagem relativamente simples Eu montanho aqui Depois eu posso até mostrar a foto de onde eu me inspirei Uma árvore comprida, linda Bem cheia São árvores de outono No outono, né? Com as folhas bem laranjadas Tem umas amarelinhas Tem até o pinheiro aqui atrás Hoje eu estou usando um papel Aches E vamos lá Tá? É uma paisagem de outono Então eu vou usar cores de outono Né? Vamos colocar Vou pegar um pincelzinho maior aqui Para fazer um fundo Deixa eu fazer o fundo bem molhado Eu vou usar o hielo ocre Com um pouco de laranja Eu quero alaranjar um pouquinho Esse tom do céu Desce com um pouco de rosa Vou usar um pouco de azul ultramar Com uma pitada de violeta Estou molhando de novo Estou molhando de novo É de tinta Eu quero um pouco mais acinzentado aqui Eu posso vir Olha isso Com certeza, pessoal Esse papel Ele me permite trabalhar mais tempo Porque ele absorve melhor a umidade E ao mesmo tempo Ele não seca tão rápido Então Olha lá Ainda está molhado Aqui já secou Mas A gente molha Recupera rapidinho É só molhar Dá uma molhadinha E pronto Não mancha Ele está enrugado Porém Na hora que Secar Ele volta tudo Então vamos lá Vamos colocar agora Os tons Alaranjados Que eu falei Começar Fraquinho, né? Estou fazendo um fundo Aqui Agora a gente vai colocar Tons De Outono Tons de alaranjado E ao fazer isso Eu já vou Molhar aqui E eu vou jogar A mesma coisa Que eu joguei Em cima Eu vou jogar Embaixo Porém Eu vou inclinar Um pouquinho A minha paleta Isso é só O começo Tá? Vou deixar Um pouquinho Inclinada É ruim por causa do vídeo Mas A gente Com o pincel Não tem como Dar esse efeito Que a água Faz ao escorrer Né? Pronto Agora Vamos lá Vamos colorir Essas árvores Vamos usar Bastante Uma diversidade Legal De cor Inclinar um pouco De novo E Onde Eu coloquei Vou colocar Também Aqui Para baixo Certo? Agora A gente vai Colocar um pouco De De verde Porque tem verde Nessa Nessa paisagem De outono Ainda tem Ops Mas é um verde Mais apagado Inclino De novo Vou colocar O verde O verde Também tem Mais uma vez Eu vou Inclinar Agora Eu vou deixar Um pouco Quieto Para voltar A fazer detalhe Daqui a pouco E vou Vamos fazer A margem Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então é isso pessoal, essa paisagem de outono que eu fiz pra vocês hoje Pra comemorar a passagem, o equinócio E é isso que eu tinha pra mostrar Se vocês gostaram, dê o seu like Se inscrevam no meu canal Se quiserem ser notificados de novos vídeos É só clicar aí no sininho Tá? Se tiver comentário, dúvida ou sugestões Serão muito bem-vindos, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo